E aí Naturebas, tudo bem? Você já ouviu falar na tecnologia 5G? A quinta geração de internet móvel, o famoso 5G, pode ser lançada esse ano em alguns países. Ela promete a velocidade de download de 10 a 20 vezes mais rápida em comparação com a tecnologia que temos hoje, o 4G. Mas você já parou para pensar que diferença a nova tecnologia vai trazer para nossas vidas? A Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos e as empresas de telecomunicações destacam a nova tecnologia como um grande avanço, já que ela vai melhorar a comunicação sem fio. Os benefícios são mais rapidez, menor tempo de atraso para navegar e maior suporte para conexões. Além disso, eletrodomésticos, drones e carros poderão ter acesso à internet, possibilitando essas matérias conversarem entre si, compartilharem informações em tempo real. Já pensou que incrível isso? As operadoras de telefonia móvel esperam que o 5G permita competir com ou até mesmo substituir provedores de TV e internet. Mas não se assuste, a mudança completa do 4G para o 5G pode levar até 15 anos, se não mais. Mas por que estamos falando de tecnologia em um canal de saúde? Infelizmente, a novidade pode não ser tão boa assim para nossa saúde. O aumento significativo da exposição eletromagnética e a radiofrequência é o principal deles. Segundo a afirmação do Dr. Martin Poe, professor da Universidade de Washington e um dos principais especialistas em eletromagnéticos, diz que os efeitos deles serão uma ameaça à nossa sobrevivência. Segundo sua pesquisa com camundongos, a radiação sem fio foi apontada como a causa de câncer ou a piora do prognóstico da doença. De acordo com a pesquisa, houve alterações no cérebro e na barreira hemoencefálica desses animais. De acordo ainda com o cientista, os efeitos dessa tecnologia incluem cegueira, perda auditiva ou surdez, grande aumento da infertilidade masculina, problemas do sistema nervoso, disfunção tireoideana, disfunção do sistema imunológico, levando potencialmente à autoimunidade e baixa oxigenação do sangue. Além disso, segundo ele, não somos os únicos a sofrer com o 5G. As plantas, os animais e os insetos irão sofrer muito mais impacto do que nós humanos. Ele ainda acredita que a raiz do problema é a falta de testes controlados, sob a influência na saúde pública e no meio ambiente. Suas duas maiores preocupações para o 5G são a frequência, que é muito mais alta, e o aumento da exposição para a maioria das pessoas. Como ainda nada foi aprovado e está em fase de testes, não é preciso se preocupar. Sabia que é possível diminuir a sua exposição a esses eletromagnéticos e radiofrequências? Se você quer apenas transmitir música ou vídeo de vez em quando, continue usando o 4G e mantenha seus aparelhos distantes do seu corpo. Outra dica é deixar o roteador Wi-Fi longe do ambiente em que você dorme e até mesmo longe de você na maior parte do tempo. Além disso, desligar o roteador à noite pode reduzir a sua exposição em até 33%. Tchau, tchau.